Bom pessoal, então nesse vídeo aqui a gente vai transformar várias roupas aqui, tá? Com defeito, roupas manchadas, com os aviamentos que eu recebi lá da Rosa Tecidos e Aviamentos. Pra quem me acompanha já viu o vídeo, ela me viu muita coisa linda, tá? Então agora eu vou ensinar vocês como usar algumas coisas e bora lá reformar um monte de roupa aí, que tem roupa aqui pra reformar, hein? Então, vamos lá. A primeira peça que nós vamos reformar vai ser essa blusinha aqui. É uma blusinha que eu amo ela, ela é inteira branquinha, tá vendo? Gente, eu sou apaixonada por essa blusa e ela, assim, nem é tão velha. E o que acontece? Não sei o que caiu aqui. Na verdade, parece, sabe? Parece cola, parece super bom disso daqui, porque é duro. Manchei a blusa, já passei tudo que vocês possam imaginar, não consegui tirar. Eu acredito que seja... Não sei se vocês estão conseguindo ver que tá amarelado. Aqui no vídeo nem tá tanto, mas pessoalmente não dá pra usar mais a blusa. E eu amo essa blusa. Então... E é duro, tá vendo? Eu não sei o que que é, meninas. Eu acho que é super bonde. Não sei como caiu, mas parece super bonde. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou colocar um dos aviamentos que ela me enviou aqui, tá? Eu optei por colocar... Olha aqui que gracinha que vai ficar. Ó, vai cobrir a mancha, vai dar um tchan na blusa e eu vou conseguir usar ela novamente, porque do jeito que tá... Esquece, não dá pra usar. Esses tipos de aviamento, você tem duas opções pra você usar eles, tá? Ou você pode costurar com cuidado na... Na verdade, são três opções. Você pode costurar na máquina com cuidado, você coloca um pezinho de cípro e aí você costura toda a voltinha dele. Segunda opção, costurar na mão, que é o mais indicado, porque como ele tem pedraria, olha, você costura mais certinho, tá vendo? Ou, a terceira opção, que é usar uma cola de tecido ou a cola universal. Eu, particularmente, não gosto da cola de tecido, que é aquela cola pano. Se você molhar a roupa que você colou, vai soltar. Então, eu não gosto dela, eu nem compro, porque é meio que descartável a cola. Você cola pra você usar uma vez o negócio. Você molhou, lavou, saiu. Eu não gosto. Então, eu, quando eu vou colar alguma coisa em roupa, eu uso aquela cola universal, fixa super bem. E ela aguenta, você pode pôr na máquina que não sai, tá? Então, eu gosto das colas universais. Não tenho nenhuma marca em particular que eu goste, sim, né? Pra indicar pra vocês, qualquer uma. Elas são baratinhas, essas colas, e elas colam bem. Eu vou usar a cola, não mancha a roupa, tá? Não precisa se preocupar que não manche a roupa. E eu vou usar essa cola. O que que eu só faço antes de colar? Eu coloco alguma coisa aqui, olha, só pra não passar pro tecido do outro lado. Então, eu coloco um papelão, ou uma folha de papel, qualquer coisa, só pra gente colar, ok? Então, eu coloquei aqui, olha, a tampa de uma tapoer que eu coloco aviamento. E aí, a cola que eu vou usar, essa daqui, inclusive, ela tá até acabando, eu preciso comprar. E não tem segredo, meninas. Você vem aqui, olha... Ó, passei toda a cola. Agora, eu vou vir aqui e vou colar aqui certinho na minha blusa, pra gente conseguir usar essa blusa que eu amo de paixão, tá? E não tô conseguindo usar porque manchei a blusa. E ela fica com esses badulaquinhos aqui de pérolas todos penduradinhos, ó. Não fiquem preocupadas, porque essa cola não mancha a roupa. Eu uso essa cola, gente, sério. Eu não fico sem essa cola. Não dá pra ficar sem essa cola. Essa cola é tudo. Ela cola muito, assim, sabe? Pra quem já usou cola pano e comprar essa daqui, vocês vão ver. A cola pano descola. Ó, e essa parte aqui a gente deixa penduradinha, tá vendo, ó? Já colei. Agora, eu vou deixar aqui ela do ladinho secando. Enquanto isso, a gente vai pra outra peça, porque eu vou... Nesse vídeo aqui, eu vou ensinar vocês a reformarem várias peças, tá bom? Então, olha, eu já colei, fica penduradinho aqui. Olha que gracinha que ficou. E deu... Além de eu conseguir usar a blusa agora, porque ela, né, sumiu agora a mancha dela. Dá um charme todo na blusa, né? Que ela era sem gracinha, assim, branquinho inteira. Ó, que gracinha. Super combinou essa aplicação. Na verdade, parece que foi feita pra ela, né? A cor bateu, gente. Ficou perfeita essa aplicação, ó. Tá? Eu só coloquei cola nas beiradinhas, tá vendo? Eu nem passei cola no meio. Se você quiser passar no meio, pode passar. Não tem problema. Não tem necessidade, na verdade. Você colando só as beiradinhas, já vai ficar super bem coladinho. Ó, tá vendo que quando você puxa, ela dá uma coladinha embaixo? Por isso que, sempre quando você for usar cola, coloca alguma coisa entre as partes que você vai colar, pra você não colar tecido com tecido. Porque ela cola, viu? Então, só fiquem espertos com isso. Próxima peça. Gente, eu não sei se vocês lembram que no vídeo de recebidos, eu falei que eu queria uma blusinha bem legal pra usar esse aplique aqui, porque eu gostei pra caramba dele. E eu não tinha uma. Comprei uma blusa só pra poder reformar. Porque, gente, olha que blusinha... Ó, comprei na Marisa. Tá vendo? Ela fica com a gola caidinha. Não gostei muito da blusinha, achei ela muito... Não é o meu estilo, tá? Então, o que que eu vou fazer agora? Vou colar este aplique aqui, que ele é termocolante, é só passar o ferro. E olha como já vai mudar a minha blusa, que eu amei. Sabe quanto que eu paguei nessa blusa? R$4,90. Sim. Eu comprei na promoção... Deixa eu ver se ela tá com preço. Eu comprei na... Não, não tá com preço, tá vendo? Só que só tinha tamanho G. Então, ela ficou bem larguinha em mim, mas... Amei. Vai... Assim, ela sem nada eu não usaria. Mas, com o meu aplique... Gente, olha que fofa que vai ficar a minha blusa. Adorei. E já vamos colar, então. Vamos pegar o ferro, esquentar o ferro, tá bom? Pra gente colar aqui na nossa blusa. Então, olha, eu posicionei... Aqui tá o lado direito da minha blusa. Posicionei o aplique do jeito que eu quero e coloquei dois alfinetes. Meu ferro já tá esquentando. Vou virar a minha blusa do lado do avesso. E aí, meu aplique já vai ficar certinho no lugar, tá vendo? Da onde eu deixei ele. Pra gente passar isso daqui com o ferro agora, olha. Ó. Agora é só vir com o ferro aqui e passar. Meu ferro já tá quente. Vou tirar aqui só os alfinetes. Ó, já até colou, mas eu vou tirar aqui pra passar mais e fixar bem isso daqui, tá? Pronto. Volta tudo pro lugarzinho. Se você quiser passar até uma costura aqui, em volta do aplique, você pode. Não tem necessidade, porque ele é termocolante, tá? E tem, se você não gostar dessa carinha aqui, tem muitos outros tipos. Então, é só você entrar em contato lá com a Débora, da Rosa Tecidos e Aviamentos, que ela manda pra você aí na sua casa, tá? Já é o suficiente. Agora deixa só esfriar um pouquinho pra mim virar, porque senão eu vou até me queimar. Olha, eu virei então a minha blusa. E olha que gracinha, ficou super bem coladinha. Olha como dá outra cara na blusa. Eu amei o resultado. Olha, meninas, ficou uma t-shirt toda fofinha. Vou até cortar essas partes aqui. Porque já vou usar a minha blusa, pessoal. Amei o resultado, tá vendo? Eu queria uma blusa que eu fosse realmente usar, porque eu amei esse aplique de carinho. Eu adoro essas coisas divertidas, tá? Então, agora, blusa nova e super baratinha, né? Porque o aplique dela é muito barato. Paguei barato na blusa, mas você não precisa comprar. Você pode pegar uma peça que você tem aí e que você não use. Ou que esteja manchada, você cobre. Ou até que esteja furada. Dá pra gente reformar, entendeu? Então, como eu sempre falo pra vocês, vocês têm que usar a imaginação aí. Olha que gracinha que ficou a minha t-shirt nova. Amei o resultado. E, né, super fácil de fazer. Dá até pra criança fazer aí com a supervisão da mãe aí. Você pode ensinar, né, porque usar o ferro tem que ter um adulto junto. E eu amei o resultado da minha t-shirt nova. Próxima peça. Próxima peça. Meninas, olha a minha blusa sem... Que sem graça. Olha a minha blusa com esta gola que parece um colar. Preciso falar alguma coisa? Não, né? Então, vamos lá, né? Bom, meninas, vocês têm duas opções. Essa gola aqui, vocês têm duas opções. Ela tem o ganchinho aqui, tá vendo? Então, você tem a opção de tirar os ganchinhos e costurar fazendo dois pontinhos aqui, a gola na sua blusa mesmo, só dando os pontinhos de linha. Ela vai ficar fixa. Ou você tem a opção de tirar a gola... Vamos supor, não tô afim de usar o colar hoje. Vou usar sem o colar. Então, você vem com os ganchinhos e tira. Essa segunda opção, você vai precisar desses ganchinhos aqui de bijuteria. Que eu tenho aqui, porque eu já mexi com bijuteria. Ó. Tá vendo? Deixa eu focar aqui. Tá na ponta do alicate. Ai, meu Deus, não tá focando, né? Deixa eu pôr na mão pra ver se foca na mão. Pra vocês verem os ganchinhos. Na verdade, vocês... Ó, vou dar mais uma opção pra vocês, ó. Deixa eu focar aqui. Tá vendo esses ganchinhos? Então, vocês têm a opção de colocar este ganchinho aqui na roupa. E aí, a gente vem aqui com o ganchinho e põe e tira quando você quiser. Ou, se você não tem o ganchinho e quer a opção de tirar o colar, dá uns pontinhos aqui, olha. Fazendo um gancho de linha que você engancha o seu colar quando você quiser. Tá certo? Então, agora, eu vou costurar os meus ganchinhos na minha roupa. Só dar uns pontinhos e já vai estar pronto. É muito simples. Eu peguei essa caneta pra mim mostrar aqui pra vocês o seguinte. Como eu vou querer a minha gorra? Vou querer ela mais caidinha. Vou querer ela bem certinha aqui no pescoço. Porque daí eu venho aqui, olha. Posiciono aonde eu vou pregar os meus ganchinhos. Ó, fiz uma marquinha pra mim saber aonde que eu tenho que costurar eles, tá certo? Então, eu vou costurar aqui um lado com vocês e o outro não precisa, né? Opa, não tava focando? Ó lá. Tá vendo que eu posicionei aqui, olha. Aí, eu venho aqui, olha, com a minha linha que já está na minha agulha e costuro, gente. Não tem segredo. Só vou costurar o meu ganchinho aqui. Dá várias voltas aí pra segurar bem. Agora, eu vou costurar ali o outro lado. Daí, eu venho aqui só pra mostrar o resultado final pra vocês. Pro vídeo não ficar muito longo, ó. Já costurei de um lado, vou costurar do outro, ok? Costurei, então, meus ganchinhos. Agora, eu venho aqui, olha. Tá vendo? Ela tem... É que nem de colar mesmo. É só você vir aqui, ó. Enganche aqui. Quando você quer usar com a gola, você usa. Quer usar sem a gola, você usa, tá? Ficou marcadinha ali de caneta, mas, ó. Tá vendo? Se você quiser mais pra cima, você coloca mais pra cima seu ganchinho. Olha que gracinha que ficou. Gente, olha o resultado dessa blusa. Transformação total. Vê se não vale a pena. E essa gola dela aqui é muito barata. Olha que gracinha que ficou. Se você quiser, como eu disse, fregar a gola aqui, deixar ela fixa, você arranca esses ganchinhos, olha. É só você vir com um alicatinho, pega um alicatinho assim, ó. E você tira e costura a gola já na sua roupa, tá? Aí, você tem essas opções. Eu optei assim, acredito que eu nem vá tirar mais, mas, pelo menos, eu trago várias opções aqui pra vocês, tá bom? Então, próxima reforma. A nossa próxima e última customização, pelo menos por enquanto, até eu achar mais coisas para customizar aqui com vocês. Eu coloquei essas franjas. Eu tinha dado duas opções. Aí, lá nos stories, vocês votaram pra mim e venceu aqui essas franjinhas aqui. Eu também gostei do resultado. E, olha, o que que eu fiz? A primeira coisa que eu fiz foi trocar aqueles botões. Ela tá com uma mancha amarela aqui de ficar guardada. Eu vou lavar depois que eu terminar. E eu já troquei os botões, coloquei esses botões dourados. E agora, a gente vai colocar essa franja. Tá vendo que eu já alfinetei tudo? É só passar uma costurinha reta na máquina aqui, olha, toda a volta. Que já vai ficar super charmoso aqui. É, eu acho que é um cardigan, eu não sei. Ó, ela tá cheia de manchinha amarela, eu vou ter que lavar, deixar de molho. Na verdade, isso daqui era da minha mãe, tá? E não serve mais pra ela. Aí, ela me deu e tá super servindo em mim. E é lindo, eu acho lindo, só que eu acho ele muito branco. Então, agora eu só vou passar uma costurinha reta aqui na máquina, fazendo toda a volta aqui, como se fosse uma golinha. E aí, eu volto com todas as peças finalizadas pra mostrar aqui pra vocês, ok? Então, tá aqui, pessoal, todas as customizações que a gente fez, tá vendo? Todas as peças. Foram quatro peças no total. Eu adorei o resultado de todas elas. Eu espero muito... Ah, eu acho que eu não mostrei essa daqui pra vocês como ficou, né? Olha. Olha como que ficou. Deixa eu botar aqui. Eu troquei os botões, né? Ó. Gente, o que que é os aviamentos, né? Você muda completamente a peça. Olha isso. Eu coloquei com... Eu coloquei já por cima de uma calça, só pra ver como que ia ficar, né? Porque eu tenho que lavar pra tirar essa mancha aqui. Mas eu coloquei com uma calça preta, com uma blusinha preta por baixo e joguei isso aqui por cima. Ficou lindo. Então, olha só como a gente muda uma peça. Até peças que estavam estragadas, que nem essa daqui, olha. Olha que graça que ficou. Eu amo essa blusinha. Vou continuar usando ela. Gente, eu adorei todos os resultados. Vou customizar mais peças aqui com vocês, tá? A gente recebeu bastante aviamento lá da Rosa Tecidos e Aviamentos e dá pra fazer muita coisa. Então, pode deixar que em breve vai ter mais vídeo de customização. Inclusive, eu acho que... Eu não sei se já foi pro canal. Eu gravei um ensinando como aumentar a calça jeans com os aviamentos dela também. Não sei se foi, se não foi. Vai pro canal ainda. Se já foi pro canal, vou deixar o link aqui embaixo pra vocês, tá bom? Pra comprar esses aviamentos, é só entrar no WhatsApp dela, tá, pessoal? Vou deixar todos os links dela aqui embaixo no box de informação. Então, é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado e eu espero vocês em um próximo vídeo.